A aula privada deve ser uma série de possibilidades e de combinação de possibilidades. Então, vamos falar um pouco assim. A gente sempre tem que estar com os fósseis do nosso serenamento. Então, vou dar um exemplo aqui de um que eu fiz entre nós dois que eu vi do ano passado. Eu vim aqui, na verdade, experimentado uma ligação de batos estrutivos. Só aqui, o que acontece? Aqui só vem a luz do chuvil. E a pessoa que falou que ia derrubar as águas para atirar. Então, para quem está fazendo um sistema de ligação estrutiva, é assim que não é de função. E aí o que eu fiz? Eu fiz um jardim sultrante, uma espécie de jardim sultrante. O que foi jardim sultrante? Foi uma chumba, né? Jardim sultrante. Esse cara aqui era jardim sultrante. Então, enfim, eu enchi isso daqui de brilho. Acresce a plantar a sala aqui. Plantei gigola. E deixei uma possibilidade. A água que vem se ver não é vendida de fosfio de nitrogênio. Fosfio, principalmente por causa do sabão. Então, as plantas usam fosfio de nitrogênio para crescer. Aí, eu fiz essa informação aqui. E depois de três meses a plantação que ficou. Ainda serviu de passagem. E a outra também foi isso aqui, olha. Isso aqui é o paisagismo da cara da pessoa. Está tudo seco. Tem uma região bem seco ali. Ela fala assim, cara, vamos botar uma linha aqui. Para distribuir a água cinza. E aí, como aqui está marrom, para atender esta água. Aí você bota a água aqui. Já transborda ao lugar da canaleira. E agora ficou super indicado. Ficou super bonitinho na região da pessoa. Acertando que vamos lá em área. E aí, olha. É outra forma de tratar o esgoto. É o que? É essa fossa. Essa fossa aqui, que é uma fossa diferente. É uma fossa que eu digo. A fossa social 1. E a ideia é potencializar o tratamento. Então, eu tenho uma fossa. Onde eu tenho uma boa parte da sinignação. E depois eu vou alterando o tapeta 4, do tapete para chinês. E no frio, eu saio com o que? Jogando com a caixa de areia com o carno ativado. A água que sai aqui no final é muito alta. É muito transparente. Muito limita. Mas, essa aqui é uma solução. Eu só estou apresentando o que eu acho interessante. Mas, não é uma solução convencional de tecnologia social. Porque ela é cara. É caro isso aqui. Gasta uma grande energia para ter isso aqui. Mas, deixando muito bem, a gente tem uma qualidade. Então, esse tipo de fossa sai da fossa. É uma parte dos tipos de fossa que vem aqui. Que ele vem com base. Sólio, apertando aqui em cima para lá para baixo. Sólio. E dá sempre duas funções tendentes. Ele vai ter esse óleo. E deixando que esborda. E você pode agarrar na frente. Ou até 95% de pureza. Dizendo dessa maneira. Tem um outro tipo que é derivado desses tipos de fossa. Que é a fossa compartimentada. Ou fossa de membranas. Ou fossa de membranas. Que tem vários nomes. E como ela funciona? Da mesma forma que a fossa anterior. Só que ela usa três componentes aqui. Principalmente para a fossa séptica. Ou seja. A fossa só tem essa alimentação. E depois. Da mesma lógica. Eu já vou lá para baixo. Ele sai por cima. E ele vai passando por pedras. Aqui em pedras. Aqui em pedras. Três e quatro. Então são pedras. Pode botar as pedras grandes assim. Você bota aqui em pedras. Três e quatro. E aí o esgoto vai aderindo as pedras. E ali assim essa. Essa gelé que fica. O esgoto. É cheio de bactérias. Com o papel do ar passando. As bactérias vão com medo. Que o esgoto vai chegando. Tá. Isso aqui vai funcionar. Se eu precisar do sustento. Se eu falo da vista. Por exemplo. Para os dois discoláticos. Que funciona. Para ser feito. Para ser passada. E aí. Eu tenho três nomes. De vazios. Né. Que só tem água. E o que não vai subir. Então funciona todo o sistema. Um fio. Daí. Aqui. 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 Pra você pegar a ponta. Aqui. Pra você pegar a ponta. Pra você pegar a ponta. Aqui. Aqui. Que as pedras. Aqui ó. Essa ponta aqui. Ela vai pegar lá embaixo. Pra dar o swing. Pra. E aí o esgoto vai subindo. E prender nas queimas. Que se eu jogar aqui em cima. Que não vai acontecer. A ponta aqui. A ponta aqui. Isso é uma coisa que é dependencial. Então, você joga com uma racha para as nossas subidas e a delírio da chileira. Isso também é a manutenção. Me perguntou? Me perguntou. Manutenção, então, baixíssima manutenção, tá? O que a gente costuma fazer? Você pode, como manutenção, usar o... Não, só matatura, só matatura. Você pode usar o cabelo ali com a porta, que é caro, tá? Ou você pode fazer uma matura só pulando umas bactérias que tem no mercado, e você joga ela assim por causa de um partido do mundo, tá? Exato. Outra vez. Não, não, só matéria médica. Isso eu chamo de bactéria muito pesada. Então, você bota isso nos pontos de uso, aí vai escutar para lá, as contensais mesmo, ele concluiu, entendeu? Mas é lógico que, de verificando, tem que estar mais baseado para limpar, tá? E aí, que recomendação seria? A conselha para você ter que fazer esse louco? Esse louco você pode expressar em um peito de secagem próximo, pode fazer um buraco, você vai jogar... É a mesma lógica da fossa que eu tenho na... Pode fazer a sua. Pode fazer a sua. Você pode ter N condicionidade, tá? A que a gente mais usa. Por exemplo, a que a gente vai fazer... A água já não precisa contaminar também. Exatamente. E outra coisa, esse esgoto ele mineralizado. Tá mineralizado. Ou seja, já tá bem desgastado, tem bem... Tem bem... Tem bem mais parte das rocidas, que isso aqui... É... 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 Pelo menos, é... Eu botei isso aqui... Por quê? Porque a gente tá tampado já, né? Aqui tem uma caixinha de secagem... Isso vai um curso de estomagem... E aqui do lado, para evitar que a gente fique fazendo um bumbum ou eu chamar também de uma porta, o que a gente fez? O bumbum, a gente tem aqui, toda a minha árvore, ligada por um bumbum. E aqui tem um bumbum. E se eu estou errado, eu só vou colocar aqui em cima. Eles ficam um pouco mais perto da caixa. Na certa, na verdade, não é? A caixa, e aqui é uma dica. E o que acontece? O livro está aqui, você acha? A gente tem que desligar o nosso fundo. E como a água está aqui, o que acontece? Você vai virar um sessão. Então, essa água vai se condicionar para baixo, ela vai crescer aqui, até nivelar. Entendeu? Porque você joga tudo para lá. Aí aqui você consegue fazer uma batidinha, o dodo que fica com o fundo, ele é eliminado, vem para cá. E aqui você abre. E isso acontece com a misturante. Mas, se você não usar essas baterias para palestras, entendeu? Se usar, você pode fazer três em vez antes. Então, o impacto disso aqui é mínimo. Tá? Agora, tem que tomar um plano de constrível, né? Deixar isso aqui. Ali eu só deixei na última alumnora. Porque eu não tinha espaço para... Tinha um monte de telefone que não conseguiu. Você pode ver até aqui, até aqui. O tubo está torto aqui. O tubo está torto. Porque isso aqui estava cheio de tubos de... Outras, outras cartas que passavam. Então, eu não tinha espaço para o cuidado. Tá? Então, eu tinha um corpo só nessa daqui. Mas, se você pegar, por exemplo, se está abastecendo isso aqui direto para a mania, com um conjunto para cá, você consegue... Respondar. Olho! Ok, Paci, esse conjunto aí que você está apresentando, ele está bom? Esse é o mesmo? Esse é o mesmo. Esse é o meu padrão de até cinco pessoas. Tá? O meu padrão de até cinco pessoas. Então, de um modo geral. Até três componentes... Quer dizer, 3 bombones, você tem até 5 pessoas, se tiver 6, eu volto para cima, se tiver 7, eu volto para cima, aí chega um momento que faz 5 anos, mas já não voa né, então a gente já vai dar uma outra solução. E já tem os comparações de métodos que sempre... Valorado... Sim, sim, e aí? Aí são os bombones de bombones, não compreendem-se. Exatamente, eu já cheguei aqui na tecnologia social, mas quando chega um determinado ponto, é mais fácil você comprar um biodigestor de fabricado, né? E é rápido que você vai ter um atendimento muito maior e uma eficiência tão boa, não é? Por isso que isso aqui é a salvança, a gente fala em tecnologias sociais, ou seja, tecnologias que a gente consegue ter um baixo custo e maior credibilidade da internet. E aí, o outro problema que você vai tentar fazer é isso aqui, ó, de 2 raízes, tá? Tem gente que nunca sabe até o esgoto bruto, que eu não gosto. Eu gosto de mais 2 raízes para usar só de influentes de fósseis, entendeu? De modo geral, por nível de gestor, que aí eles passam o criaquias e eles fazem o mesmo para cálculo com um brejo, com um bando. Isso aqui são fotos, isso aqui tá boa, né? No modo geral, o rapino, o livro do brejo, são fotos que tem lá, pelo menos na minha perna, na minha perna, na minha perna. Aqui não sei se tem, né? Tá boa ou não? Junco. 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 não só energia de velocidade, mas a gente tem energia biológica também. É muito rico o solo mercurilégico. E isso é o que nos faz. Aliado o que você está no final daqui, você regula aqui, você pode aumentar o último real, e você consegue aumentar a velocidade, e a velocidade de tudo isso aqui. Mas o ideal é que passe um tempo aqui, por dentro, e fique o máximo que você puder, para quando puder absorver o máximo. E aí, eu estou fazendo uma foto de um, que está vendo essa imagem ali, minha graça foi uma igreja, a gente botou o lono, a gente volta, protegiu o circuito, o circuito, o vegetal, e aí a gente encontrou a cura. Está ali, está aqui, mas está ali contado. A gente está ali no prédio, está à boca, ou só a gente tem o prédio para nós. E aí, não sei se dá para ver no leitinho, no vídeo dá para ver, a aula vai ser transparente aqui do lado. das paredes, do meio de parênteses, que é o que você pode jogar no leitinho. Ou seja, a ideia é que a gente consiga sempre fazer um polimento antes de gerar para o ambiente. A aula vai voltar a sair, pelo menos tipo igual, ou melhor para o leitor. E esse lado não sai até melhor, às vezes, porque o rei que está passando é bem de novo. Mas, funciona. Então, é fundamental que a gente ataca, essa lógica de que a gente, não pode usar só foto, só zona de raiz, tem que adaptar, tem que contextualizar tudo. Aqui eu tinha um espaço aqui, essas zona de raiz. Aqui eu tenho 3 metros por 5, mais ou menos. 3 por 5 aqui, 15 metros por 5. Aqui eu estou passando um jogo de duas casas. Um médico de 12 pessoas, que eu tinha aqui. Então, a gente consegue tratar isso aqui, e está arrumando muito, muito bem aqui. Outra tecnologia, que é o chocózinho, que eu mostro agora, é o que é básico, é o meu chocó também, porque ele, efetivamente, não me leva de nenhum tipo de diretor nisso. Tá? Ah, mas mesmo que a gente pensava que uma chocó mais forte, e tal, e aí você acaba, e sabe o que? Transbordando eles, todo mundo, do próximo conjunto, circo de manabeiros, por exemplo. Tá? E como é que isso aqui funciona? Vocês já lembram da fossa? Eu tinha uma zona de sedimentação, a digestão aeronólica, participação. E depois, eu vou criticar. Isso tudo acontece aqui dentro. Então, aqui ó, eu tenho a torceria da minha fossa cética, olha o que acontece, o movimento, o processo de gestão aeronólica, tá? Aí, pras chamadas estruturantes, eu tenho os filtros, isso aqui é um filtro de direito, que eu falei, o que é. E pra cima, se ele é o sumidor, o que é o sumidor? São as prosas. Por que? Essas prosas tem que ter, porque o arco é muito grande pra evaporar bastante água. Né? Tendo bastante água pra evaporação, é o que? É o sumidor, que eu vou fazer uma fragrância. Ele faz grande uma parte disso, e não me pega lá no sumidor nenhum. Eu digo, é só água pro ambiente, água pura pro ambiente. Isso aí é um tipo de contaminação do sono. E, que é legal, eu tenho uma função extra aqui, para o tratamento. Eu tenho o que? A condição de alimentos. Se eu tiver que tratar da água daqui, eu posso comer essa vazão. Entendeu? Se eu pegar qualquer frutita, que tenha a cora grande, né? Eu posso comer, porque, os canalítonos que fazem a, 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 обс specimenается, eles são menores com os menores líquidos que a gente tem. Então, toda a parte microteológica, fica retida, desde que é pedele, nas raíces das plantas. Agora, eu posso botar aqui, por exemplo, Você tem que vir no sol? É... Posso colocar um desinfetante? Não, o que é? O desinfetante tem que produzir o que? Tem que produzir o que? Matar a bactéria. Arrumador, você trabalha pra mim? Não. Outra coisa. A molécula, vocês assistem o substrato é o que? É menor do que os cadáveres escritos. Especialmente, a plática, não só não sei, mas planta. Eu vou colocar um química a mesma coisa que é bom. Ok? Até química, gente. Tranquilo? É a melhor média, é a verdade. Só o nome que mudou. É o nome de autodestiração. Outros pessoas chamam de bacia e autodestiração. Outros pessoas chamam de fossa ecológica. Fossa verde. Tem muito novo. Você tem um pouco de cachorro. O que você quer fazer? Tem muito maior. A gente vai ficar na rua. Vamos acabar, vamos lidando com o final de semana. Tem muito grande lugar. É, tem muito grande lugar. É, tem muito grande lugar. Não, vamos. Vamos, vamos. Pode seguir. Você tá fazendo conta e você tá lendo aqui. Não vamos falando, não. Aí, então, a gente tem uma foto aqui que você tem vezes perguntou certo, porque a gente tem um problema. Você tem que ter renda bem cedo, né? Aí, a gente tem que fazer pra um pessoal abrir pra me fazer isso, e eu vou fazer pra me fazer isso. A gente tinha um ciclo na vila, porque a minha mãe não tinha ganho. Mas, aqui, foi guerreiro, foi guerreiro, tá? Foi guerreiro, a gente fechou essa foto, porque a gente falou. Aí, foi assim, a gente voltou aqui, a gente teve ciclo na vila, Eu falei pra meninas, olha só. Pelo menos dia 5, dia 9, você tinha que me regar. Porque eles estavam indo morrer. As formigas, os formigas, os formigas. Eu ia morrer em 7 também, porque eu tinha enchido a hemofina do círculo de balanete. Pelo menos no começo, os primeiros dois, três meses, você trabalhou. Não fez? É ela. Aí a mulher entrou a batalhinha, eu ganhei uma batalhinha, não. Falei em 2. Aí você vai voltar lá, as batalhinhas, depois disso, né? Ou seja... Tem pra mim, o trabalho é mínimo, mas tem algum trabalhozinho que vai funcionar. Ah, mas ela vai dando muita coisa, né? Sim, manejo, manejo. Entendeu? Você sempre deixa ela arrumar um ambiente e faz mais velho. Podia sempre crescer. A liga é assim, o pé é assim profundo. A liga é assim, o pé é assim profundo. Na verdade, você estava correndo um pouco, mas não posso entrar nesse detalhe. Ela passou de uma alta, muita vez. Isso aqui eu usei só o cimento, tá? Eu usei, não só a chamação, que eu estudei com o cimento. E eu fiz uma tecnologia que ele chama de só o cimento, porque é um cimento. No fim, eu coloquei uma laje de concreto, porque o terreno é um pouco instável. Então, eu tive uma laje de concreto, realmente, com ferragem normal, né? E, na sequência, eu forrei toda a volta dessas paredes com tela de galineiro, tá? Primeiro eu já risquei, perdão, já risquei tudinho. Forrei com tela de galineiro. E depois eu fiz uma massa de som com oito quartos de som... Esse aqui foi? Doze quartos de som com um nó de cimento. Ou seja, eu peguei doze balas de som com cimento e fiz a massa. Como é que eu cheguei nesse traço? Eu fiz várias décadas com corpos de prova. Eu botei com oito, eu botei com o dez, com o doze e com o quatorze. O que me deu a melhor economia com o quatorze, porque a gente ficou com uma resistência prosa, com o quatorze, menos resistência do quatorze, claro. Mas, pouca coisa resistência do quatorze. Como é que a gente fez com o quatorze? A gente fez com as patas, tá? E depois a gente foi dentro com a resistência dela pra quebrar. E o equilíbrio bacana foi a de doze. A de quatorze é uma pessoa que fica mais espalha nena. Na hora que a gente tirou a pata do volto, a já quebrou pra ser essa de até descartar. A de oito ficou, a tinha cascou, com o greco. Com a cor, cascou muito mais cimento. Só é de oito pra doze. Entendeu? Então, é assim que a gente faz. E depois, até no final, eu intermeabilizei com nada de cimento só. Nada de cimento, na vertical, depois na horizontal. Se quiser pode usar um produto que a gente chama de cica, que é um tratamento de intermeabilizante, cica 1. Eu não gosto muito porque a gente tem um tratamento de cica, que é um tratamento de cica, mas... Cara, é melhor do que, de repente, ter que fazer esgoto e tudo tanto fazer. Esse lado aqui, a gente tem os outros aí em cima, tá? O solo é argiloso. Detalhe, esse esquema de construção dele é útil pra quando o solo é argiloso. Exato. Se o solo for um solo completamente arenoso, ele vai ficar muito frágil. Exatamente. Mas você tem que fazer com... Ele tem que fazer com tijolo, com bloco. Com bloco de concreto. Acho que é um bloco de concreto e tudo amarrado com a tela. É. Por isso aqui que é o mais didático, né? Eu acho, né? Mas pra lembrar, tá? Pra lembrar, que aí é a questão da contextualização. Né? Você tem que olhar pro terreno e saber o que vai fazer. Você tem que ter um cardápio de opções pra poder trabalhar aí. Esse aqui é o 3x5, né? O quê? Sim, o 3x5, né? Acho que você tá lá. Obrigado. Esse aqui dá pra mim 2x5. Dá pra mim 2x5. Por quê? Eu tenho 5 metros, que é 10 metros quadrados aqui. O que eu usei? 2 metros por pessoa. Porque apesar de ter uma região seca, quando o solo sabe muito. Ele tem o solo, né? Sim, sim. Isso aqui é um respiro que tá furadinho aqui, pra poder sair o gás, né? E outra coisa também, pra poder olhar pro nível que dá. A gente vai tratar da minha hora. Pô, se tiver alguma coisa dando ruim, começa a subir em outro nível. Porque tem que ficar estático. Entendeu? Porque tem que ter equilíbrio. Né? Então, tem um aqui e tem um aqui metade. E também funciona como... E também pode funcionar como um plano C, pra caso, tipo assim, deu tudo errado. Você pode botar um limpa-fossa, pra gente esvasear. Isso não acontece, tá? Mas não custa prever. Pode, pode. 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 Assim, para não ter que dar um plano e ir securá-la pra gente dentro. Aliás, tem que entrar no solo, por favor. Então, eu posso, tá bom? Todas essas tecnologias aqui. Ó, nessa tecnologia aqui, eu posso misturar a vacina com a água do privado. Tá? Essa aqui é só a água do privado. Vocês estão pra mim lá. Tá? Isso é importante a gente lembrar também. Que a gente separa as águas, as águas sujas das águas cílias. Tá? É... Aqui, eu, de modo geral, uso o que vem da fossa. Ou de bombonas. E eu misturo a vacina também aqui no final. Eu posso pegar a vacina desde que a água que vem das privadas. Pra ter sido passada por uma fossa, por exemplo. Um biotigestor. Isso quer dizer, esse é um sistema secundário, que se chama. Secundário, exatamente. Tem que entrar nesse detalhe mais... Sim, é. Ele tem que... Ele tem que ter um sistema... Antes. Ele tem que ter um sistema abelho. Tá? Mas o dimensionamento é outro. O dimensionamento é outro. É muito mais custoso. E tem que ter um sistema abelho. É claro. Entendeu? Tá? É... É... Essa aqui é só também para que os outros que vem da primária. Né? E esse aqui é um negócio que eu ainda não fiz. Mas eu vi que funcionava. E era muito louco. Tá? É... Então, se de manhã eu fizer o número 2 aqui, a manhã seguinte vai ter mais nada aqui. Acho que vai ter mais nada no clube. E ele funciona num filtro mesmo. Ele se retém a matéria com bastante grosseira e deixa passar o líquido pra cá. No círculo de bananeiras. Entendeu? Então, é uma coisa que é, sabe, muito bom. Eu vejo esse negócio funcionando e pensei, cara, até o dia que eu tenho que passar. Eu tenho que passar até o barro aqui. De noite eu não tenho, de um ano eu tenho nada. Porque as comidas continuam as várias piotas. Comer tudo isso daqui. E depois de seis meses você pode usar isso daqui pra um pesquisante. Mas no caso daí já é um plástico. Oi? Isso daí já é um plástico. Não, não, não. Já é um plástico. Já é um plástico. Já é um plástico. Já é um plástico. Não é coisa que eu tô vendo, porque a parte de cima não está aqui. A parte de cima não está aqui. A parte de cima não está aqui. Outro negócio aqui de cima. Que vem com a... O tubo de centro. Que joga a periferia. Joga a periferia. Esse ali é um plástico. É um plástico. Exatamente. A gente chama de água que caiu. A gente chama de bananeira. Já vai dar a periferia. Não 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 vai dar a periferia. Olha. Luz. Luz. É uma carne. Luz. Luz. Você bota. Aquiベia, não a distância, hein. Aqui, você, tem uma cerca essa encerragem e. E, no esgoto, chega aqui, ó. direto assim em cima tá? a vínculo está cheio de inordem encerragem aí quando a gente chega aqui, a água passa mais cheio por aqui aí tem aqui o estaladorzinho o fundo está acessuado o fundo está acessuado o fundo está acessuado e aí dá para fazer um esquema de filtros também que a gente está dizendo assim o fundo é um esquema de pedras sim, sim, pode ser de pedras mas esse ouvir o cara tinha uma uma caixinha aqui, segurando e botando, tipo uma peneira né? se encaixar na peneira ali agora, é mesmo a gente a gente tem que fazer isso a gente tem que fazer isso mas a gente tem que fazer assim e meter a mão aqui não é muito legal a gente tem uma galera que é radical eu trouxe uma brincadeirinha aqui que eu não fiz com desculpas, tecnologia então, e uma questão importante de lembrar é que como a saída da água ela é por baixo dessa peneira por baixo de onde está a serragem ela tem que ficar mais alta do que o solo normalmente entendeu? ela entra por cima porque senão o ciclo de bananeiro, o sistema que vier depois ele vai ter que ficar muito baixo então quer dizer, ele é um sistema que para você utilizar quando tem desnível no terreno é legal sabe? se é um terreno plano a sua casa vai ter que ser mais alta porque senão atrapalha é porque as minhocas não podem ficar afogadas exatamente elas vão se multiplicando multiplicando, multiplicando, multiplicando até que uma hora fica uma grande nojeira e deita a ordem de você trocar daí você tira tudo bota separa separa algumas minhocas e começa de novo olha é é é é é não funciona funciona super ah sim 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 não mas funciona super porque as minhocas são muito eficientes sim teus